Middle-earth Shadow of Mordor War, pancadaria com Judgment e mais jogos de Yakuza, são alguns destaques do Playstation Plus Extra e Deluxe de dezembro de 2022. Contudo, tem jogo Assassin's Creed deixando o catálogo. Lembrando que os jogos do Playstation Plus básico foram revelados e o vídeo vai estar na tela final para vocês conferirem. Se temos um sorteio exclusivo para membros, confira a aba Comunidade do canal para ver o que será sorteado. Então não perca mais tempo, se inscreva e vire membro do canal. Sem mais enrolação, bora lá! A pancadaria começa com o WWE 2K22 que fica disponível no Playstation 4. Esse será o primeiro jogo de janeiro de 2023, nos planos Extra e Deluxe. Mais jogos da franquia Far Cry, Far Cry 5, Build-On e Far Cry Primal chegam ao serviço em dezembro. Se você curte Souls-like e tem um Playstation 4 ou 5, poderá jogar Mortal Shell, um RPG de ação para você que zerou Dark Souls ou Elder Ring e precisa de mais. Complementando a saga Yakuza, Yakuza Like a Dragon fica disponível no Playstation 4 e Playstation 5. Lembrando que o jogo conta com legendas em português. Yudeman segue os mesmos passos, ficando disponível em ambas plataformas. Mas aqui o jogador controla um advogado que precisa se infiltrar no submundo de Kamurocho, e finalizando apenas no Playstation 4 e Yakuza 6 The Song of Life. Se você curte Senhor dos Anéis e quer saber mais sobre Os Anéis do Poder e seu criador Celebrimbor, deve jogar In The Earth, Shadow of Mordor e Shadow of War. Ambos ficam disponíveis no Playstation 4. Resolve Enigmas e conecte placas públicas com Dependestrian, Playstation 4 e 5. Tente dominar o planeta com Evil Genius 2, que fica acessível no Playstation 4 e Playstation 5. Coloque o Omnitrix e transforme-se em Alienígena em Ben 10 Power 3. O jogo fica disponível nos consoles de antiga e atual geração. Calma aí que ainda não acabou. Ainda teremos alguns jogos clássicos, que vão entrar apenas no Playstation Plus Deluxe, Grid Racer 2 e Pinball Heroes, versão de PSP, e Old World, Apes Exodos, do primeiro Playstation. Dois jogos estão com os dias contados. Assassin's Creed Valhalla e Pillars of Eternity Complete Edition vão sair no dia 20 de dezembro. Curtiu a lista? Não se esqueça de compartilhar no grupo Playstation que você faz parte, pra que ninguém perca a chance de jogar Mortal Shell e a franquia Far Cry. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fiquem com Deus.